Catanduva recebeu neste fim de semana o campeonato de arrancadas de carros e motos e acabou atraindo também muitos apaixonados por velocidade. Vamos trazer a matéria pra vocês agora. Cena real de um carro de luxo especialmente preparado para as arrancadas. O esporte popular nos Estados Unidos tem muitos praticantes em Catanduva. A segunda edição do Shark Racing reuniu 80 pilotos. Os 402 metros em trajeto reto é fichinha para o Caio, que conheceu a arrancada a 747 mil metros de distância. Comecei quando fui estudar no Paraná, na cidade de Maringá, lá é mais comum ter esses tipos de eventos. Comecei a assistir, gostei, comprei um carro, comecei com o meu carro e agora montei uma preparadora em Catanduva e patrocino os eventos e venho andar com os meus carros também. Além dos carros, os motociclistas também competiram. Os veículos com modificações no motor, direção e pneus participaram de várias modalidades, entre elas a categoria tempo, com 13, 14 e 15 segundos. É gostoso demais, né? Adrenalina, gente que gosta, que está no sangue, né? Que gosta disso, gosta de viver esse mundo. É uma paixão que não tem como explicar, né? Um dos organizadores do evento começou com as arrancadas em uma rua de Catanduva. Diferentemente dos rachas ilegais que vemos nos filmes, a competição é regulamentada e segura. No Brasil, a modalidade é supervisionada pela Confederação Brasileira de Automobilismo. Desde 2015 eu fiz o primeiro evento numa rua aqui da cidade, né? E há dois anos a gente conseguiu a liberação do Euroclube para fazer aqui dentro. A mulherada também coloca o pé no acelerador. Jaqueline participa de arrancadas há mais de um ano. E para provar que conceder entrevista é tranquilo, eu precisei competir com ela para garantir uma fala. O namorado dela é um dos organizadores e estamos aqui, simbora. Bora? Vamos. Em quanto tempo nós temos que fazer, Jaque? 14 segundos. 14 segundos. O que você fez de modificação nesse carro? Ele tem stage 2. Que é? Turbina. Beleza. E eu tô tremendo. Dá medo? Não. Gostei? Incrível. Gostoso, né? Incrível. Libertador. Muito bom. E na companhia de uma mulher isso é interessante também, gente. E a arrancada não está só no universo masculino, está no universo feminino. Além de um esporte, de uma modalidade, é algo que relaxa, que tranquiliza. E é isso que a Jaque faz. Amo muito. Aqui te relaxa? Muito. Uma sensação única. É isso. Deu super certo, Jaque. Obrigada. Obrigada a você. Que venha às próximas. Que venha. A arrancada é cada vez mais valorizada como esporte. Os pilotos entregam o seu melhor dentro da pista e mostram o quanto estão afinados com os carros e motos. Segundo os pilotos, participar de arrancada é viver com muita emoção. E aí E aí Tá aí, gente. Gente, emocionante, né? Eu estava comentando aqui no estúdio que a Taísinha hoje já dançou o frevo ao vivo aqui no nosso BG e agora participando ali da arrancada também dentro do carro ali com a motorista. Uma mulher dando exemplo que a mulherada também é poderosa, hein? Ela falou que deu pra relaxar, pra curtir. Não deu não. Ela estava toda ali, durinha, segurando o celular. Eu acho que deu aquele medinho, né? Aquela emoção, aquela adrenalina, a flor da pele também. Parabéns. Outro campeonato, outro evento que ocorreu aqui no final de semana na nossa região que foi um sucesso, reunindo aí vários participantes, muita gente também, o público em geral, né? A gente viu que estava lotadíssimo também. Parabéns a todos. Parabéns.